Música Nossa, sim, que delícia, hein? O que você falou? Isso mesmo que você entendeu? Mas você vai aprender a respeitar as mulheres Tuar, tuar Desculpa, viu, moço? Vamos embora agora, vem, vamos Eu sou a Sargento Castilho E assim se inicia a minha história de amor Eduardo, eu posso saber o que ele tem de errado com você? Eduardo, eu tô falando com você Olha a forma que você tá vestida, tá parecendo um homem Você só se preocupa com o seu trabalho Você queria que eu fizesse o quê? Ele me desrespeitou, eu precisava dar uma lição nele Ah tá, pronto Você acha que com violência vai resolver tudo Não é assim que a vida funciona não, Eduardo Novamente eu te pergunto Você queria que eu fizesse o quê? Você não viu o jeito que ele tava mexendo comigo na rua Eduardo, ele é nosso vizinho De certa forma, ele me desrespeitou Aqui é um lugar nobre, aonde a gente mora Você viu a vergonha que você passou? Tava todos os vizinhos ali Vai, fala alguma coisa Aqui você não tem coragem, né? Mas lá na rua, você grita, você dá mu Você faz tudo, né? Você queria o quê? Que eu desse doces e flores pra ele? Cara, ele me desrespeitou Você não entende isso? Eduardo, mas essa não é a melhor maneira de resolver as coisas Ele não pode estar fazendo esse tipo de coisa comigo Eu sou uma mulher casada Ele me desrespeitou E ainda mais no meio da rua Eduardo, você tem que ser mais feminina Não esse brutamonte que você é Você quer saber de uma coisa? Eu tô cansada Já chega dessa conversa, Gabriel Tudo pra você é depois, depois, depois Ninguém mais desse bairro te suporta Sabe por quê? Porque você é da polícia Um homem, em sã consciência Vai aguentar uma mulher masculina como você Eu me já deu Eduardo, vai lá em cima, pega as suas coisas E vai embora da minha casa agora Gabriel, você não pode fazer isso comigo Eu não tenho pra onde ir Isso já não é um problema meu Você não é uma mulher forte, corajosa Você não é machona? Então pronto Vai pra rua e caça um lugar pra você morar e some daqui Não é seu problema, Gabriel Eu trabalhei o dia inteiro Cheguei em casa cansada Eu só queria tomar um banho e descansar Mas não Olha o que você tá falando pra mim Eu quero saber se você tá cansada Só pega as suas coisas e some da minha casa E arruma um lugar pra você ficar Ai, meu braço Letícia, você me perdoa, tá? Me desculpa Tudo bem, eu só bati o cotovelo mesmo Mas quem é esse? Sério isso, Gabriel? Ela É minha esposa O quê? Eu sou a esposa dele Gabriel, você disse que não tinha esposa Bom, agora você já sabe o que eu tenho, né? Você sabe alguma coisa? Eu não vou ficar no meio dessa história Tchau Tchau, queridinha Oi, meu amor Você não encosta em mim, Gabriel Meu amor, é uma surpresa te ver aqui agora É que eu achei que você ia voltar só daqui a uma semana Eu posso saber quem é essa mulher que tava aqui com você? Amor, a mulher que tava aqui Ela é somente minha amiga É que eu chamei ela pra gente colocar o papo em dia, sabe? Conversar um pouquinho Tomar um chá Comer alguma coisa Entendi Mas eu acho que você não tá sabendo expressar a palavra certa, né? Ela é sua amante, né? Amor, eu tô falando sério Ela é só minha amiga Amiga, né? Amiga, né, Gabriel? Eduarda, quer saber de uma coisa? Tá, ela é minha amante Sabe por quê? Porque você não vai me dar o que ela pode me proporcionar E o que eu posso fazer, Eduarda? Se ela é bem mais bonita que você? Ela é bem mais elegante E você, Eduarda? Você é um soldado Acorda seis da manhã gritando Igual um homem Você fica de uma semana Há dois meses fora de casa, Eduarda Eduarda, eu quero uma mulher Que senta comigo naquela mesa Toma um café da manhã comigo Conversa comigo Sabe, conta o que aconteceu nos dias Não igual a você Eu quero uma mulher companheira Uma mulher de verdade, Eduarda Uma mulher Homem Igual a você Não, não, por favor Não me bate Eu não quero causar nenhuma confusão Não, Gabriel Não se preocupe, não Eu sei que essas palavras são muito fortes Mas é a verdade Me desculpa, tá? Não, Gabriel Pode ficar tranquilo Você aqui de novo, por favor Não faz mais nada comigo Ah, mas você é muito frouxo, né? Foi de leve Foi de raspão Nem doeu Mas eu tenho outras coisas pra me preocupar Além de você O que que foi? O que que aconteceu? É... O meu marido Acabou de me mandar embora Da casa dele Sério? Mas você tem algum lugar pra ficar? Já sabe onde você vai dormir? Ah, isso aí eu me viro Eu tenho um saco de dormir aqui dentro da minha mochila Bota ele no chão e durmo Ah, entendi Porque eu ia te... Ah, tá Eu já sei Não precisa nem terminar a frase Ia me chamar pra dormir com você, né? É Bem que você tem cara de ser mulherengo Mulherengo, não Eu não sou mulherengo Eu sou caçador Aham Deve ter muita diferença entre os dois, né? Mas eu já percebi Ah, eu só ia te convidar pra tomar uma xícara de café Ah, mas se você quiser chamar alguém pra sair Pelo menos tem que ser num lugar bom, né? Olha, eu não sei o que aconteceu É a primeira vez que eu não trouxe isso comigo Não, não se preocupe não Eu acho que nem é com você É comigo mesmo Não, mas como assim? Claro que não É minha culpa É porque eu não tinha muito costume de fazer isso com meu marido Então pode ser que tenha acontecido algo, né? Sei lá Olha, seu marido Seu ex-marido perdeu uma mulher maravilhosa, viu? Mas é claro que não Eu sou apenas uma mulher durona, como diz ele O quê? Não Ele não sabe de nada Você é linda, perfeita, tem um sorriso maravilhoso Sério? Você acha isso mesmo? Sim E eu também queria te falar mais uma coisa O quê? Pode falar Eu acho que eu tô gostando de você Gostando de mim? Mas a gente se conhece não faz nem um mês Você se mudou há pouco tempo Como assim? Eu não sei Como eu te falei Eu te acho tão linda Tão perfeita Eu acho que eu tô realmente Começando a sentir algo pra você É sério isso mesmo? Você não tá brincando não? Você me acha isso tudo? Mas é claro que sim E se não for pedir muito Só que você pode passar mais uma noite aqui comigo? É Posso Posso sim Por que que foi? Por que que você tá me tocando? Não precisa ficar assim Eu só quero te dar um presente O quê? Presente? Mas que presente? Aqui ó O presente que eu quero te dar é isso O quê? Um anel? Sim Eu quero saber se você aceita namorar comigo Namorar? Não Como assim? Me explica isso direito Sim Eu queria saber se você quer namorar comigo Porque assim a gente teve uma conexão diferente, né? Eu queria viver um romance com você Que? Não Não Óbvio que não Você nem me conhece direito A gente se conhece há menos de um mês Não Não tem lógica Você não sabe como eu sou Você não sabe do que eu gosto Eu não sei do que você gosta Não tem Não tem lógica Mas a gente pode se conhecer A gente pode dar certo Eu sei que vai dar certo Não Não tem como Infelizmente não tem como A gente não vai dar certo Mas é claro que vai Aceita Aceita namorar comigo Não Não Claro que não É como eu te disse A gente nem se conhece direito ainda Você nem deve ter sentimentos assim Tão a fundo por mim Então vamos fazer sim Minha resposta Por agora é não Mas talvez mais pra frente A gente vai se conhecendo melhor E possa vir o sim Tá Não tem aquilo por aí Mas não se você está assistindo não, tá? Tá Agora Me dá licença Você aqui? Sim Eu sou desporto Capitão Sim Como que você conseguiu entrar aqui? Isso não é interessante O que importa é o que eu tinha Tá, tá Resumindo Tem muito serviço pra gente fazer hoje Fica esperto Tá Você só E você não vende gracinhas pra cima de mim não, tá? Aqui no meu trabalho É um local de respeito Obrigada A partir daquele dia Eu percebi Que a pessoa tem que te amar Do jeito que você é